Vira o pé, vira o pé Segura também, Jonathan Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barriga de ouro Por meu amor passear Em cima e de todo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barriga de ouro Por meu amor passear Em cima e de todo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das maré forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Tira o pé, tira o pé Esse é Banda Cristal misturado com gordinho e tom Toda a galera Jornos do YouTube gravando tudo Aqui é assim Tudo que nós faz Nós mostra Ensinei ela A tirada de fuzil Metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a atirada De fuzil Metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Tira o pé Tira o pé Eita forrozão Eita forrozão Eita forrozão Eita forrozão Simpôs O que é que ela chorou? Ela chorou, ela chorou de amor Vamos sair nessa velha antiga Bora cantar Tu és a criatura mais linda Que meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda E meus lábios beijou São meus os teus lábios Esses lábios Que meus desejos mataram São minhas Tuas mãos pequeninhas Que as minhas mãos apagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro O seu corpo divino Tem as mãos do destino Para mim tu viesse Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Na roupa Que tu viesse Tchau 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 Tchau